Bom dia, bom dia ou bom dia Então, meu nome é professora Raitemiza e hoje nós vamos começar sobre os sentidos Como você está se sentindo hoje? Como você está se sentindo hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a professora Raitemiza E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com esse pequeno tema que é muito importante Let's go on Primeiro momento eu vou escrever as palavras no quadro e eu vou traduzindo para você o que é que eu estou querendo que você compreenda Ok? Let's go The name is feelings How are you today? Are you happy? Are you sad? Are you angry? Are you worried? Are you surprised? Are you scared? Nós temos as nossas reações emocionais são muito importantes, né? Porque é com elas e através delas que nós demonstramos o nosso bom convívio com as pessoas que estão ao nosso redor So, let's start our first feeling today So, let's start our first feeling today Let's go I wanna draw on the board Eu estou desenhando no quadro para você He is scared Assustado He is so scared with this pandemic Ele está muito assustado com essa pandemia Veja a imagem do rosto dele His face Tá bom? Scared Repeat Scared Ok Assustado Assustado The next Wait We have Another feeling He is smile He is smile Ele está sorrindo So, he is, he is happy Ok, class E happy significa o que, hein, turma? Happy é feliz Muito bem, very good Vocês estão bem afiados aí, tá bom? The next Deixa eu olhar no meu planejamento aqui Planejamento What do you think about this? What do you think about this? He is Está ok What do you think about this? Surprised Yes Está surpreso Está surpreso com essa pandemia Está surpreso com o que poderá acontecer Surprised Surpreso, ok? Let's continue Let's Surprised Ok He is What do you think about this feeling? He is He is Sad Sad Está triste Tá? Triste Let's continue With the next Modificamos aqui What do you think about this feeling? What do you think about this feeling? This face? He is Angry Angry Com raiva Angry Worry Está zangat Está com raiva Ok The last Hoje Let's Let's continue Let's continue What do you think about this? He is Worried Worry Worried Preocupado Está Preocupado Ok Class We studied The feelings Today And now I wanna Do with you A little Exercise Ok Let's go First I wanna write the letters on the word Vou escrever as palavras no quadro Tá? Scared Happy Sad Angry Surprised Worryed Ok Now Listen And repeat Tá? Porque assim gente Nós estudamos no inglês Four skills Que são as quatro habilidades Listening Writing Speaking And reading Você Ouve Você fala Certo? Listen Write Speaking And reading Tá? São quatro habilidades que você tem que ter Pra você desenvolver um melhor estudo Nós já temos essa habilidade na nossa língua materna Porque tudo é uma questão de visualização Você tem a leitura corporal de qualquer pessoa Pela sua visualização Primeiro momento você visualiza uma atividade como essa Então através da tua visualização já vai transpor para o teu cérebro O que é que você precisa aprender Ok? Let's go Listen And repeat Ok? Scared Scared And you repeat Happy Happy Sad Angry Angry Surprised Surprised Worry Worry Ok? Now Let's do Our Exercise Let's go I wanna write On the board Eu vou escrever No quadro Some letters And you Will find The Correct Feeling Que é que nós iremos fazer? Vou escrever As letrinhas No quadro Tá? Você vai identificar Qual é o sentimento que a gente está trabalhando nesse momento First Let's go Deixa eu olhar aqui no planejamento Para a gente organizar direitinho com você Ok? Let's go What do you think about this word? O que você acha? Que feeling é esse? Que sentimento é esse? Let's do it Vamos fazer This is done Vamos organizar Temos aqui Vamos colocar no local correto Happy 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 é o que? Fair Feliz Ok, class Let's continue Let's continue Let's go Tempinho para você copiar Ok? São sentimentos Happy É feliz Tá? Translate Ok? Let's continue Copiaram? Let's go to the next word Vamos aí para a próxima palavra We have the It's so easy So easy É bem fácil essa A D S A D S Ok? He is What do you think? Look for me And Sad 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 Sento é o que? Triste Triste Ok Let's continue Let's continue Copiaram já? Ok The next one A próxima We have We have what? We have Está Angry 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 Está Com raiva Está zangado Ok Let's go Did you copy? Copiaram já? Ok One more time One more time Ok Let's go Let's go on And The A R S C E D With the pandemic We are Scared We are Scared 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 Assustado Assustado Ok? Scared Assustado Copy Lembrando que Angry Angry Que nós fizemos antes É Com raiva Tá? Você Acrescenta aí Na sua anotação Tá bom? Angry Com raiva Ok? Let's Let's continue Ok? And Let's go Let's go Angry D E I W O R R What Feeling Is This? Estamos Preocupados Com o retorno We are Worried Retomar Nossa Rotina Worried 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 Preocupado Ok? Preocupado Ok? Let's go The last one Come Ok? The last one The last one We have The What do you think about this feeling? What do you think about this feeling? Surprise Very good Class Surprise Surprise Surpreso Surpreso Ok? So Let's review Let's review The feelings Let's review Vamos revisar Did you copy? Ok? Ok Let's go Happy Sad Angry Angry Scared Worried Worried Surprise So We started We started The feelings How are you feeling? How's your feeling? Thinking about your feeling Ok? Let's Review The words Let's go Happy Sad Angry Scared Worried Surprised Today We started The feelings Tá? E A gente fez A pequena atividade Uma pequena descoberta Que foi o que? Nós embaralhamos As letras Depois Colocamos Em ordem A nossa Letrinha Para que fosse Formada A palavra Ok? Para mim Foi um mesmo prazer Estar aqui Ministrando essa aula Para vocês Bye Bye See you Bye Bye